Ô mano, mas é, você é ligadaço num futebol assim? Eu sou, mano, eu sou. Também é muito por culpa dos caras que trampam comigo, olha lá, aquele ali mesmo. Corinthiano fanático, torce pro Liverpool. Então por causa dos caras, eu comecei a acompanhar mais futebol europeu, só que eu acompanho mais o espanhol no caso, mas eu manjo um pouco do inglês também. E aí futebol brasileiro também. Pode torcer pro time europeu? Ah, pode, né, mano? Pode. Pra quem que você torce lá? Vai se enfrentar raramente, né? Eu torço pro Barcelona, né? No momento tá... É, como que tá o Barcelona hoje em dia, mano? O Messi vai sair, como que tá? Não sei, mano. Às vezes vem as conversas de novo que o cara vai sair, a geladeira aberta lá. Não fui eu. Às vezes os caras falam que vai ficar. Agora saiu o presidente que tava lá, né? Saiu o Bartomeu. Loucão lá. O cara desafiava o Messi pra caramba. Mas também tem um bagulho assim, que a gente vê o Messi uma figura meio messiânica, assim, com o perdão do trocadilho. E aí, eu imagino que nos pormenores do clube ele deve ser um cara meio chato. Assim, de ser dono do time mesmo, tá ligado? Cansou já. Briga, porque é sempre o bagulho técnico com o presidente. Ele sabe, mano, que ele é o maior jogador do bagulho lá, mano. Então, tipo assim, ó, rapaz, eu vou sair, hein, tio. Eu vou... O que? Cheguei aqui, macarrão de novo. Não vou dar respeito. Eu vou sair, hein. Eu vou sair, hein. Eu vou sair, tá, 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 tá. E aí, ele deve ser um pouco chato nessa questão até, mano. Porque ele sabe do poder que ele tem lá dentro, mano. Entendeu? E então, putz, arrumou a treta com o Messi. O treinador chega. Você viu o Setien lá, chegou lá e tal. Que toda aquela ideia. Não, o Setien, ele tem a ideia do futebol barcelonista e tal. Ele vai chegar. Nada. Arrumou nada. O anterior lá, o Luiz Henrique também. E o outro, o... Putz, qual que era o... O Luiz Henrique estava na época do Neymar. Mame de técnica, eu sou fraco. Teve o... Depois do Luiz Henrique e antes do Setien, esqueci o nome dele agora. Que também, mesma fita, assim, ah, mano, arrumou treta com o Messi, vai embora. Agora, essa época, essa época era gostosinho de assistir, hein. Quando estava o Neymar, o Suárez e o Messi. Nossa, era gostosinho. Iniesta no... Até eu assisti, mano. Mas 2015 ficou chato também, né, mano? Ganhou tudo. Chato não, era legal. Não, mas eu tô falando assim, chato assim, mano... Ficou fácil. Não tem competitividade, mano. O ataque era o Neymar, o Suárez.